Você falou sobre esses times, esses contatos que acabou que não deu tempo de assinar, quais eram esses clubes e se Ceará e Fortaleza chegaram a te procurar nesse período que você voltou de lá? Não, teve o CRB, teve um contato com o Atlético Goianiense, teve alguma especulação do Curitiba, daqui do Ceará foi uma torcida, alguns torcedores fizeram uma campanha para eu votar novamente para o Ceará, até eu conversei com o Robson, ele ia ter uma conversa com o professor Lisca, mas não deu certo. E eu aceitei também, não tenho preocupação não, eu tenho um carinho imenso pelo Ceará, como eu tenho também pelo Fortaleza, estava fazendo uma boa campanha, e é muito bom, esses dois times aí na Série A devem trazer uma, as pessoas verem mais o lado do Ceará aqui, diferente, porque é duas torcidas de grande, de massa, como o Ceará também está fazendo uma boa campanha aí, eu tenho certeza que com fé em Deus ele possa continuar aí na Série A. Mas do Fortaleza não teve nenhuma especulação não, só teve do Ceará mesmo, mas eu acho que foi mesmo os torcedores, pelo carinho que eles têm, entendeu? Sim, sim, sim.